Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1878 de hoje. Terça-feira, 14 fevereiros de 2012, vamos às machetes. Acidente em Madureira poderia ter ainda mais vítimas. Bateria da Porté escapou da tragédia por 10 minutos. Emoção na reabertura da escola Tasso da Subir. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto a uma notícia do site. Eu posto aqui com uma notícia do site, porque eu estou assistindo por lá. Hoje tem sido o meu 3, da piscina do Mickey, da promoção do Piscinão da Disney, do seu Jornal Dia. E mais, hoje tem sido a promoção do Jornal Sorte, do seu Jornal Dia. O quarto sorteio é amanhã. Detais nas páginas 2 e 52 do dia. Promoção do Jornal Sorte, do seu Jornal Dia. Como o Rio gosta de ver. O Jornal André Mourinho começa agora. Estas outras notícias de um dia, você vai saber. Vamos lá, o Jornal André Mourinho já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ver. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte, do seu Jornal O Dia. Você pode ganhar um apê mobiliado e concorrer a mais de 90 prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu Jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Uma experiência inesquecível. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? A Lambida Em uma fazendinha do interior amava um caipira. Um dia chegou a sobrinha dele para passar férias. Toda noite caipira escutava um barulho estranho. Lá no quarto a sobrinha tinha um doco grande que dava no corral dos toros. Na outra noite o mesmo barulho. O caipira resolveu arrombar a porta para ver o que estava acontecendo. Catou a escopeta e foi lá. Quando arrombou a porta vinha a sobrinha com as calças abaixadas colocando o bumbum no buraco. Ele falou. Te peguei safado. O que você está fazendo aí? A sobrinha falou. Tio, a gente põe o bumbum no buraco. O toro dá uma lambida tão gostosa. Experimenta vai. Depois de muito ela insistir. Ele aceitou. Assim que o caipira botou o bumbum no buraco ele gravou. Ele gritou. Aaaaaaai! A sobrinha disse. O que foi? E o caipira disse. O toro meteu foi o chifre. As notícias por favor. o jore. Aaaaaaai! Jornau André Amorim. oi 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 e Geversi de notícias até o fim aee! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Acidente de Madureira poderia ter ainda mais vítimas. Bateria da Portela escapou de tragédia por 10 minutos. Na hora da explosão, só consegui me jogar na frente das crianças. Foi o que disse Itaí na primavera, vendedora. Reunião de última hora convocada pela diretoria da Vui Branca e impediu que os ritmistas de outros componentes da escola estivessem na estrada do quartel quando o Mercedes, em fuga, atropelou crianças, idosos e adultos. Em seguida, o artefato explodiu. O carro que matou uma pessoa e filho de 47 foi encontrado queimado em um nó e um gelo. Polícia identifica apelidos de dois dos atropeladores. E mulher que morreu estava feliz por ter reatado o casamento. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal do dia. Na página 33 da sessão ataque, chefe da comissão de arbitragem disse assim O flu não vem julgando nada. Nas páginas 50 e 51, na coluna de Léo Dias, Graciane e Barbosa fazem um saio exclusivo para os leitores do dia. Policiais, militares e bombeiros decidem suspender a greve até acabar o carnaval. Detalhes na página 14 da sessão Rio de Janeiro. Na página 21 da sessão Economia, nova presidenta da Petrobras, Graça Foster, garante que o preço da gasolina não vai aumentar. Na página 47 da sessão dia D, na coluna de Regina Rito, Fino Estampas disse assim, Baltazar flagra a sol e Daniel na cama. Na página 6 da sessão Rio de Janeiro, Emoção na reabertura da escola Tasso da Silveira. Alunos voltaram as aulas em prédio totalmente reformado e mais seguro. E agora, as notícias do site protejam seus filhos.org Jesus Garay, sacerdote acusado de violação, é candidata a prefeita em General Campos, Argentina, sacerdote acusado de abuso sexual. Jesus Garay, sacerdote por vocação, infrator por devoção. Viola uma menina de 17 anos nos Estados Unidos, E em seguida, se lança para a política na Argentina, Seu país de origem. A violentada deu à luz, E o violador disse que não está absolutamente certo seu pai. O muito hipócrita cai como peixe por sua própria boca, Ao dizer que não está completamente seguro, Assim tacitamente, está aceitando a possibilidade de ser, E confirmando que não houve violação. Notas da história. O ex-padre Jesus Garay, Acusado de morancitar o mais jovem, De 17 anos na Califórnia, nos Estados Unidos, É apresentado como candidata a prefeito na cidade de General Campos, Departamento de San Sarabaló. O sacerdote continua desempenhando o cargo de assessor pedagógico do colégio Carbo, Já que apesar do escândalo, O Conselho Geral de Educação entendeu que não havia provas suficientes para remover. Garay sempre se defendeu afirmando que não abusou da menor, Se não que existia um vínculo, mas nunca forçou. Também se beneficiou porque os assessores jurídicos do arquivo de Ossésio de Los Angeles, Alcançou que, sugestivamente, a demanda seja retirada. A jovem finalmente foi mãe de uma criança, Sobre o qual Garay disse que não está absolutamente certo seu pai. Segundo o jornal, No livro Abusos Sexuais na Igreja Católica, Do jornalista Jorge Listocela, Aparece o nome e o sobrenome do sacerdote violador. O autor do livro conta a história de uma mulher que denuncia a Garay Por violação de seu pai e seu filho. A arquidiocese a qual pertencia nunca aceitou os fatos, Nem ofereceu qualquer ajuda para a mulher ou a seu filho. As citações e referências de arquivos jornalísticos, eclesiásticos e policiais Foram-se que desmascararam este criminoso. Um muito sem vergonha adverte que vai tomar medidas legais Contra aqueles que tentam manchar o seu nome e honra. A igreja, como sempre, o encobriu e ratificou em suas funções sacerdotais. Vai embora, só falta o beatificai após a morte e ser levado aos altares. Como sempre, o carrasco santificado e as vítimas injustiçadas. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Paula Fernandes vira Mulher Maravilha em baile de carnaval. Nossa, que mulher maravilha, hein? Além de cantar, ela é muito gata, viu? A cantora curtiu uma festa fantasia organizada por amigos em Belo Horizonte. Paula Fernandes não poderá curtir muito o carnaval, porque estará em estúdio finalizando seu novo CD. Mas a cantora arrumou um jeitinho de cair na folia uma semana antes da festa oficial de Momo. Paula curtiu uma festa fantasia com amigos anteontem, domingo, em Belo Horizonte. Ela foi a uma festa, uma espécie de baile de carnaval organizada por alguns amigos. Ela gosta muito dessa época do ano. O carnaval é a maior festa popular no Brasil e ela curte sim, mas a princípio este ano não poderá curtir mais devido a finalização de seu novo trabalho. Explica a assessoria da cantora. E Paula aproveitou a festa em grande estilo, vestida de mulher maravilha, com direito a capa e até esmalte, combinando com figurino. A cantora postou no Twitter fotos, algumas fotos em que aparece uma reunião. Festa fantasia com amigos, foto para curtir, escreveu Paula no microblog e ainda completou dizendo. Rê, rei, adorei as fantasias, estou me divertindo, hahaha, escreveu empolgada a cantora. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Val Marquiori e uniza a crítica de Lola Teová. A Socialite responde ao ataque da atriz no Twitter. Val Marquiori não paga o poema de poema. Em entrevista ao Fuxico, a Socialite respondeu as críticas que Lola Teová e Unice fez pelo Twitter. Na ocasião, a atriz disse que a personagem do VLT Show da Band, Mulheres Ricas, é mal amada. Hello, gente, nem vou comentar, afinal ela tem uma postura íntegra, nunca se envolveu em nada e todos seus relacionamentos foram perfeitos, uma vida exemplar. Ela pode, disse Val, referindo-se às antigas polêmicas de Luana como o caso da briga com o ex da Dora Bell. Apesar de sempre ser algo de críticas, Val diz que as colegas de reality, na cidade do Moindeg, Ah, que loucura! Débora Rodrigues, Aísa em Terra, Lídia Sayeg, Leão, ou Lídia Leão Sayeg, né? E para o Ness Fracaroli, a colecionadora de barbas, não são suas inimigos. Não considero nenhuma das integrantes de mulheres ricas como inimigos. Não penso assim, acho que não tem inimigos. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 1878 de hoje, terça-feira, 14 de fevereiro de 2012. Fico por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.